Tendo uma rede recorrente que tem uma parte da sua saída alimentada novamente na entrada, a gente precisa ver como é que a gente faz para treinar esse novo tipo de rede recorrente. Então, essa segunda aula aqui nós vamos entender qual é o processo de treinamento dessas redes. Então, basicamente a ideia é cada palavra que vai sendo inserida no treinamento vai afetando os pesos de determinada maneira. Então, a gente pode ver que no final aqui a gente tem uma rede que é influenciada por todas as palavras que apareceram. Um dos problemas que a gente vai ver em uma aula mais para frente é que as palavras não influenciam igual a saída. Mas, por enquanto, a gente tem que saber que cada palavra influencia a saída um pouquinho. Então, para isso a gente vai usar o nosso método de retropropagação, o backpropagation, aumentado com uma noção de tempo. Então, essa é uma backpropagation through time, uma retropropagação através dos tempos. Como é que isso funciona? Então, por exemplo, se a gente tem uma entrada qualquer e uma saída esperada, a gente tem que, a partir da função de perda, a partir do erro, a partir do custo que a gente calcula aqui, a gente vai afetar esse dado. Depois, novamente, através do tempo, a gente vai afetar novamente os pesos. Acontece que esses pesos e esse aqui são exatamente os mesmos. Então, depois de propagar um instante no tempo, nós vamos ver que o efeito aqui foi combinado da palavra X3 com a palavra X2 e a mesma coisa depois com a palavra X1 e com a palavra X0. Então, a gente vai modificar esses pesos com um efeito combinado de todas as palavras através dessa retropropagação pelo tempo. Para a gente entender melhor isso aqui, a gente precisa entender qual é o modelo formal de recorrência. Então, aqui nós temos uma equação que apresenta como é que o estado escondido, aquele que é retroalimentado, ele é formado. Ele basicamente é uma funçãozinha básica do estado anterior e da palavra vista. Então, cada vez um estado oculto é produzido como uma função do estado anterior e da palavra que acabou de aparecer. E isso ao longo do tempo. A ideia fundamental aqui é que a saída, a gente consiga prever a próxima palavra. Então, a próxima palavra que aparece na sentença, ela é uma função de todas as palavras vistas anteriormente. Desde a primeira palavra até a palavra anterior e com isso eu quero maximizar a probabilidade da palavra que está aparecendo na minha frente, da palavra que é dada. E isso aqui é uma função de softmax, essa probabilidade. E no final, todo o processo de treinamento, a gente quer maximizar a probabilidade da palavra, da sentença ser aquela sentença que nós estamos vendo. Então, esse aqui é o princípio fundamental da recorrência nas redes recorrentes. A gente quer, a cada instante, prever a palavra vista dada, todas as palavras anteriores. E no final, a gente quer maximizar a probabilidade total da sentença ser vista como um produto de todas as probabilidades vistas até agora.